Abrindo a volta, vamos fazer a curva 1, reduzir uma marcha para a quarta, contornando, vamos reduzir mais duas no S, segunda marcha contornando a curva 2, vamos colocar uma terceira para passar embaixo do túnel, terceira marcha, contornando, agora uma curva para a direita em terceira marcha também, entrando na reta oposta vamos colocar uma quarta, entrando na oposta vamos colocar uma quinta marcha, na freada, reduzir 3, segunda marcha, fazendo o S lá, terceira marcha agora, vamos descer em terceira e reduzir para a primeira marcha para o cotovelo, reduzindo, primeira, segunda, terceira marcha, quarta, quinta marcha, fechando a volta.